Música Bonjour! Então gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um passeio na deliciosa Rue de Rivoli Vamos lá! Nós vamos começar o passeio aqui na estação de metrô Louvre Rivoli Porque eu quero mostrar que essa estação, gente, ela é incrível Ela tem algumas obras de artes espalhadas E assim, tão próximas da gente Olha isso! Olha que pertinho que fica as obras de arte Música Essa é a estação que eu estou agora, bem linda Esse é o nome da estação que a gente vai começar o passeio Mas eu resolvi começar o vídeo por aqui, gente Porque essa estação é muito linda Ela tem esse monte de obras de artes espalhadas Aqui pela estação que fica assim Tão próximas de nós Olha que linda essa Quer dizer, você desce do metrô Parece que você já entrou no museu Eu vou mostrar para vocês uma que eu acho incrível E inacreditável Ela está assim, tão desprotegida, vamos dizer assim É essa daqui, olha Olha que incrível! Essa escultura egípcia Olha o ano 1391 antes de Cristo Essa daqui, olha Ela é irmã de Ísis e Osíris Incrível, né? Música Olha que espetáculo essa escultura também Olha os detalhes Pensa que ela é de mármore E olha isso Parece um tecido leve Incrível E é pedra, né gente? Vou dar uma dica para vocês sobre os metrôs Tá vendo aqui essas marcações? Esse primeiro número quer dizer Quanto tempo vai levar o próximo metrô Ou seja, dois minutos E o próximo do próximo vai levar Seis minutos Agora cinco E em cima é o horário Fica a dica É novo aqui no canal? Então já se inscreve Dá um like E não esquece de clicar no sininho Que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo Você já recebe Para quem nunca pegou o metrô aqui em Paris Sorte e saída Então vamos lá agora para o nosso passeio Na rua de Rivoli Eu saí aqui nessa estação do metrô Ali, gente, é o Museu do Louvre Mas hoje o nosso passeio vai ser nessa rua aqui Mas para cá Em direção a Bastille Vamos lá Essa é uma rua deliciosa para a gente passear Porque aqui tem muitas lojas Além de bares e restaurantes É claro A ideia de fazer o passeio aqui na rua de Rivoli É dar dicas para vocês de lugares imperdíveis E eu vou começar com essa boulangerie Bem em frente ao número 91 Anota esse nome Porque aqui a gente vai ter muitas gostosuras Vamos lá para vocês espiarem O que vocês vão encontrar por aqui Olha isso Vamos ali no cantinho Começando pelas pâtisseries, né? Coisa linda, né? Estou matando vocês de vontade? É, eu sei, gente Ai, que sensacional Chantilly, vanille Frutas vermelhas e merengue Ficaram com vontade? Até eu fiquei agora Olha que linda essa Torta de amora Está vendo, né, gente? Nada ruim Quiche Lorraine Isso é uma coisa bem típica daqui A quiche, ela vem com bacon e queijo É bem gostoso Fica a dica para um lanchinho rápido, né? Tem pão Tem, olha aqui, croque messier também, gente Ali no cantinho Croissant maravilhoso Quando vir para Paris, gente Tem que provar, viu? Croissant aqui Ele não tem recheio Para quem nunca veio aqui para a França Fica a dica Outra delícia é isso aqui, ó Esse aqui o nome é difícil de falar Cocamo Eu acho que é esse o nome Olha quanta coisa gostosa Olha esse aqui Que coisa linda Hoje eu já comecei o vídeo Matando vocês de vontade Olá, gente Olá, gente Au revoir Merci Só gostosuras, né? O legal desse lugar, gente, ó Aqui você tem os menus, tá? Que é sanduíche Mais a bebida Ó, R$9,90 Plá do jur Mais a bebida R$11,90 Salada Bebida R$10,90 E uma quiche ou sopa Com bebida R$8,90 E você tem espaço Para você fazer um lanchinho Então isso é bem interessante Já tô arrependida Eu devia ter começado do outro lado E terminado aqui Mas tudo bem Vamos continuar nosso passeio Outra dica incrível Aqui da Rui de Rivoli É essa loja, gente Urban Outfitter Bom, eu vou tentar gravar Um pouquinho lá dentro Peraí que eu vou colocar a máscara E vamos continuar o passeio Bom, eu vou mostrar um pouquinho Para o vídeo não se estender muito Do que vocês vão encontrar aqui, tá? Aqui a gente tem uma moda Bem alternativa Jovem Além de coisas para casa E também Sempre com uma pegada Diferente Mais contemporânea É uma loja bem legal Bom, eu só vou mostrar uma peça Para vocês terem noção de preço, tá? Esse casaco aqui, ó Bem bonito Bem diferente Olha o preço 59 euros Quer dizer É o mesmo preço Que custaria mais ou menos No Mazara Só que aqui você encontra Realmente coisas bem diferenciadas Eu confesso Que a parte que eu mais gosto Dessa loja É as coisas para casa As coisas de decoração Tem coisas, ó Bem diferentes Bem bonitas Olha esse aqui Que lindo 14 euros Esse Achei maravilhoso Isso aqui Outro que eu achei um amor Foi esse aqui, gente Ó 10 euros Olha que bonitinho Vamos olhar as plantinhas Dentro de casa Adorei Ai que linda Essa almofada, gente Cara, 48 euros Mas eu achei um amor Só para lembrar Que aqui em Paris Nas ruas Não precisa mais usar máscaras Mas dentro dos lugares Precisa Vou contar uma curiosidade Para vocês Que aconteceu aqui Nessa semana A partir agora De 30 de agosto Os carros Aqui em Paris Tem que rodar A 30 km por hora Ou seja Paris já nunca Foi uma cidade Para você andar de carro E agora Que essa nova lei Então Piorou Não tem jeito Aqui o negócio É a pé E transporte público Até para você Não se aborrecer Fica a dica Outra dica Maravilhosa Aqui da Rivoli É a IKEA Tá, gente Essa eu já fiz vídeo Eu vou deixar aqui Por cima O link Para vocês Porque os preços São incríveis Fica a dica Também aqui Para a rua de Rivoli Vamos continuar Essa é a nova sensação Aqui da Rivoli O Samaritane Também fiz vídeo Essa já é uma loja De departamentos Com lojas de luxo Mas quem quiser Realmente ver Lá para dentro Eu vou deixar aqui O link Na descrição Desse vídeo Nicolás É uma cave De vinho E tem várias Espalhadas Aqui por Paris Tá, gente Então a ideia É Passa aqui na cave E já leva o vinho Para você tomar Mais tarde Lá no hotel Vou mostrar Os preços Olha a partir De quanto Vocês encontram Os vinhos Aqui em Paris Sim 3 euros E 95 centavos Olha aqui É bem barato Mesmo Ah, o Pro Seco Quanto Pro Seco? 5,60 E a ideia De você comprar Nessas caves É que já são Vinhos pré-selecionados Então dificilmente Vocês vão comprar Vinhos ruins Nesse tipo de lugar Bom Outra loja Também Que tem uma Em cada esquina É a Zara Ah, e a Sephora Também, né gente Aqui vocês percebem Que é uma Do lado da outra Entendeu Por que Que essa rua É deliciosa Para passear Bora continuar Bem do lado Aqui do Samaritane Da Rivoli A gente tem A gente tem Aquelas duas lojas De tamanhos grandes Tamanhos grandes Mas essa dica É preciosa Que a C&A Você também encontra Tamanhos grandes Tanto masculino Quanto feminino No número 59 A gente tem Esse prédio Que ele é Focado em Arte contemporânea É totalmente gratuito Para entrar E você vê Um monte De coisa Diferente Vamos lá Espiar Então vamos lá Olha que interessante Isso São 30 Ateliê De artistas Espaço Bem diferente Olha que lugar Mais louco Esse Tá vendo Tá vendo Né gente Olha isso Inteirinho Desenhado Aqui é um lugar Muito diferente Muito exótico Muito legal Principalmente Para quem gosta De arte Incrível Né Vamos continuar Subindo Aparentemente Cada andar É um tema Olha isso Oh Pardão Olha que legal Bom Não sei se eles vão Deixar eu filmar Né Afinal Quando é ateliê De artista Às vezes não gosta Que a gente Mostre muito Olha que lindo Olha que lindo Esse também Que legal As pessoas Trabalhando Bem interessante Bem bonito Legal né Gente Lugar bem Diferente Inusitado Alternativo E claro A pessoa tem que Gostar bastante De arte Aqui a gente Vê umas coisas Assim bem Malucas Olha isso Olha isso Um super Tiquê Do metrô De Paris Bom Se a ideia Era fazer A gente Se sentir Dentro De uma obra De arte Eles conseguiram E cada porta Que você entra É um flash De coisas Olha que legal Esse Bem colorido E o incrível É que cada vez Que eu venho Aqui Isso muda Viu E a gente A gente Ainda tem a sorte De ver O artista Trabalhando Legal Legal né Olha os fadas Olha lá Ele trabalhando Olha lá O que ele está fazendo Para ser ele Lá Também Meditação Bem Vindo Merci Vem Olha esse Cofre Que inusitado Aqui quer dizer Para ir As damas A palavra Eu não preciso Falar né Gente É bem Parecida Em português Aí aqui A pessoa Para juntar O dinheirinho Para ir Nas damas Cada andar É uma explosão De cores A gente se sente Dentro de uma obra De arte É um lugar Muito bonito Olha isso É outro universo Olha que louco Mais de 2 milhões Mais de 2 milhões De galáxias No universo Sistema solar Planetas Bom Não vou ler tudo Mas enfim Realmente Aqui é um outro universo Aposto que vocês Não conheciam Esse lugar Não é incrível? Eu também adorei Bora continuar A passear Aqui na rua De Rivoli Essa é a dica Para quem gosta De andar Bastante Tá? Skechers É uma marca De tênis Onde todos Têm um conforto Pleno E absoluto É verdade Gente Eu só uso Essa marca De tênis Porque eu ando Bastante Então assim Eu super indico Eu acho legal Mostrar os preços Um pouquinho Para ter noção Esse daqui Bem bonitinho 65 euros 90 euros E às vezes A gente também Pega umas promoções A gente pode achar Até às vezes Por 50 Mas é tipo assim Muito confortável Mesmo Agora a dica Para quem ama Uma bijuteria Eu adoro Gente Amo E essa loja aqui Parfois Tem várias Espalhadas por Paris E assim Ela é Minha queridinha Tudo que tem lá Eu gosto Bom gente Eu vou tentar mostrar aqui Alguma coisa Para vocês Terem noção de preço Esse colar Fofura 13 euros Olha que lindo Muita coisa fofa Delicada Bom Vou mostrar mais um aqui Esse aqui Eu também adorei Deixa eu ver o preço 15,90 Olha que lindo Bom Só para vocês Terem noção Que o preço É Totalmente Correto E eu quis mostrar Essa rua Para vocês Porque tem um monte De vídeo Que eu faço Que eu estou Na rua de Rivoli E muita gente Quer saber Onde que eu estou Gente É aqui nessa rua Sensacional Fica bem No coração Da cidade E assim É um lugar Delicioso Para a gente Fazer umas comprinhas Porque fala sério Né Vir para Paris E não comprar Na dica De nada Não vale Ó Agora a gente Está chegando Na prefeitura Da cidade Que é aquele prédio Lá do fundo Que é o Hotel De Ville E para fechar o vídeo A última dica Que eu vou dar Para vocês Está ali Ó Bexvi Uma loja Maravilhosa Tipo Galerias Lafayette Só que assim Essa daqui É muito mais legal Porque ela tem Muito menos Turistas E claro Eu já fiz Vídeo nela E também Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo Ela é sensacional E imperdível Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Curtam meu canal Não esqueçam De compartilhar Nas redes sociais E se um dia Você for vir a Paris E quiser passear comigo Entra no meu site Esse que eu vou deixar Aqui embaixo Lá tem todas as informações Espero você aqui Tá bom? Muito obrigada Por ter assistido O meu vídeo Até a próxima Au revoir Tchau